Fala Sofia, beleza? Tô saindo aqui daqui a pouquinho Tô só terminando aqui de arrumar aqui as coisas Tô pensando ali em chegar umas duas horinhas ali mais cedo Pra testar o que tiver que testar De câmera, luz e microfone Pra quando o nosso amigo Lazaro chegar Já tá tudo pronto pra gravar Valeu! Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aí no botão inscrever-se Clica no sininho pra ser avisado em primeira mão Sempre que sai um conteúdo novo aqui E claro, já deixa aquele likezão bonito aí pra gente começar bem Música Música